Novo Hyundai HB20X 2020, versão aventureira apresentada junto com as demais versões do modelo, chega todo renovado. Como diferencial da versão hatch convencional, ele traz protetores nos para-choques dianteiro e traseiro em cinza, rack de teto, rodas de 16 polegadas com desenho exclusivo e altura em relação ao solo de 21 centímetros. Além disso, ele traz faróis com luz de posição em LED, luz de neblina e lanternas traseiras halógenas, que lembram o Honda WR-V. Passando para o interior do HB20X, ele traz uma série de elementos que remetem à versão, como detalhes e costuras em vermelho. Traz também painel digital, volante e bancos revestidos em couro, chave presencial compartida por botão, ar-condicionado digital e uma central multimídia Blue Media de 8 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O porta-malas permanece com 300 litros, mas ele está 30 milímetros mais largo e 30 milímetros mais comprido, assim como no entre-eixos. Na segurança, além da estrutura estar mais reforçada, passando de 19% para 30%, ele possui sistema de alerta e frenagem autônoma e alerta de mudança de faixa, itens únicos no segmento, monitoramento de pressão dos pneus e câmera de ré com monitoramento da traseira. Na motorização, ele é equipado com motor 1.6 de 130 cv e 16,5 kg de torque com etanol, associado a um câmbio manual ou automático de seis marchas. No consumo, a versão 1.6 manual chega a fazer 11,8 km o litro na cidade e 13,9 km o litro na estrada com gasolina. Com etanol, os números ficam em 8,3 km na cidade e 9,6 km o litro na estrada. Em relação aos preços, na configuração aventureira, a AX, ele parte de R$ 62.990 na versão Vision e chega nos R$ 79.590 na versão topo de linha Diamond Plus. E aí, o que vocês acharam da versão aventureira AX do HB20 2020? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois é muito importante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri